Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para a última do dia, prometo análise aqui pelo visão do estrategista da Soja 3, a Boa Safra Sementes, a operação de produção de sementes, primariamente soja, a compra da Best Way Seeds, abre espaço maior para o milho, a gente já viu algum faturamento nesse trimestre, não parei para aproximar aqui, porque não é a época de faturamento efetivo, então não faz muito sentido os 10% de representatividade que tem agora, eu quero saber no anualizado, a hora que tiver um ano rodado de semente de milho. De qualquer forma, é importante o vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição, alguns conceitos da operação que são explorados lá, não vão ser explorados novamente todo trimestre, e sazonalidade é comentada mais a fundo no primeiro trimestre de 2021. Aqui não muito para explorar, o resultado novamente muito positivo, e eu acho que aqui vale uma explicação pré do Delegance com relação à sazonalidade. Com a sazonalidade da operação, que tem períodos ali, especialmente primeiro e segundo trimestre, onde se aloca mais capital, e períodos onde se fatura, geralmente o terceiro e quarto trimestre, eu acho que eu falei semestre antes, é trimestre, primeiro e o segundo, geralmente se arranja os pedidos e se aloca capital, terceiro e quarto, geralmente se fatura. Isso tem comentado várias vezes aqui. A gente tem o quê? Quando a gente tem crescimento da operação, a gente gera um maior empenho de capital nos períodos onde a nossa fatura, porque eu estou produzindo com a intenção de vender muito mais porque a operação cresceu do que eu vendia anteriormente, anteriormente, de forma que eu vejo um maior ganho no momento do faturamento, mas no momento da aplicação de capital eu vejo um derretimento maior, porque me exige jogar muito mais dinheiro lá para dentro, é uma proporção muito maior, como foi comentado no quarto trimestre de 2022. No quarto trimestre de 2022, justamente aquilo ali culminar num faturamento com um crescimento absurdamente maior no trimestre, por quê? Porque estava compensando uma operação que foi investida no início do ano, o que gera uma piora proporcional no período sem faturar, esse trimestre, por exemplo, que tem redução em basicamente tudo, cresce o faturamento, mas o resto tudo reduz, e a melhora considerável no período do faturamento. A carteira de pedidos, por exemplo, com crescimento agressivo aqui, é um indicativo desse norte. Por isso a gente olha os últimos 12 meses e não propriamente trimestre a trimestre. Ficaria absurdamente muito positivo o terceiro e quarto trimestre, absurdamente muito negativo o primeiro e segundo, espero ter sido claro. A gente segue o do Diligence, receita operacional líquida com crescimento de 64% year-on-year nos últimos 12 meses, a carteira de pedidos com aumento de 21,3% verso o mesmo período do ano passado, isso com clientes adiando compra, a gente vê, eles veem agricultores adiando bastante as compras, então isso daí não é nenhuma demanda completa, full da coisa como um todo. O EBITDA com crescimento de 33,6%, 36,6% year-on-year nos últimos 12 meses, e o lucro líquido, crescimento de 36,4% year-on-year nos últimos 12 meses. O muito positivo, não tem muito o que comentar aqui. A operação aqui é mais um projeto de espera enquanto a gente vai vendo, ela cada vez fica melhor e eventualmente o mercado reconhece. O crescimento de market cap, de market share, de pedaço do mercado é contínuo e por aí vai. CapEx na tela com imagens dos investimentos, informação no canto superior direito. A fase 2 da Bestway Seeds já em finalização, então a gente já deve ter uma produção cada vez mais agressiva de milho para poder justamente compor aqui uma diversificação maior desse portfólio de produtos. O desendividamento oscila com sazonalidade, está na tela só para a informação de vocês. Não, não preocupa e não é algo que deveria ficar analisando trimestre a trimestre, porque não tem muito sentido ficar parado nisso, dado que ela tem uma oscilação em conjunto com a operação. A minha posição está aqui do lado, acho que essa foi a análise mais rápida que eu já fiz na vida. Ótima operação para longo prazo. A gente vê uma continuidade do forte crescimento. A expansão das operações alinhada e muito agressiva, eles estão indo cada vez mais para cima, a gente vê expansão, expansão, expansão. Está resultado sólido e evoluindo, zero preocupado, muito mais uma questão de sentar e esperar. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. A gente deve ter, ou já teve, ou vai ter o Movimentos da Semana. E aí a gente tem justamente amanhã a abertura de mercado e a live das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. Um beijo para todo mundo e bom final de semana. Valeu, galera. Bom restinho, na verdade. Valeu.